Bom, então estamos aqui com a nossa Smart Band com GPS Honor Band 3 Pro. Lembrando que a 3 Pro tem GPS e a somente Honor Band 3 não tem GPS, então fique atento na hora da compra. Então aqui a gente tem nossa Honor Band, a gente consegue ver, ela tem possibilidade de colocar diversas formas no display. E aí vamos lá buscar esse display, aqui em mais, fundos, e aí você pode escolher o que achar melhor. Então tem desse modelo, desse modelo tem, dessa forma, quem gosta desse tipo de relógio. O ano chinês, que é o ano do rato, eu prefiro esse daqui, que ele me informa a hora, a data, o dia da semana, a contagem de passos e algumas informações adicionais ali em cima sobre o tempo e etc. Cadê? Bom, vamos então explorar aqui a Honor Band. Então aqui essa primeira tela, a gente passa para a segunda, a gente tem a quantidade de passos e a porcentagem de passos segundo a meta do dia. E aí se a gente clicar aqui nela, a gente consegue ver outros detalhes, como a quantidade de passos, caloria, quilometragem, o tempo em que a pessoa ficou no exercício e quanto que ela fez de movimento em relação ao longo do dia. Voltando lá para o principal, a gente explora a outra tela, que é a tela do ritmo cardíaco. Que é, ele começa a medir o ritmo cardíaco e é só colocar no braço, né, tem que estar no braço para ela poder medir. E ela pede, ó, certifica de capuceira que está utilizada a pulseira corretamente, ou seja, está fora do braço, ele não vai medir. Mas se estivesse no braço, depois eu vou colocar, a gente faz o teste aqui para mostrar para vocês. Bom, para a gente medir aqui o monitoramento cardíaco, é só colocar ritmo cardíaco, clicar e aguardar. Ele vai medir, ele pede para a gente não se mexer e daqui a pouquinho ele começa a monitorar. E aí você pode deixar. Medindo diretamente. Ou não, eu não gosto muito, porque gasta muita bateria, mas é uma função que a SmartBand tem. Segunda tela, a tela de sono. Não adianta clicar, esse dado de sono, ele vai para o aplicativo Saúde. E lá você consegue ver diversas telas. A gente vai ver agora. Bom, aqui então, no aplicativo Saúde, que está integrado com a SmartBand, com o GPS e todas as outras SmartBand dessa marca, ele vai mostrar todas as informações. Então, por exemplo, aqui nós temos a informação do sono do dia de hoje. Ele está sincronizando com a pulseira. Então, já já vão aparecer as informações aqui. Por exemplo, de um outro dia, eu dormi 5 horas e 44 minutos. Ele tem a pontuação. O momento ideal, que a gente deve descansar. Você vê, eu fui dormir às 2 horas e 7 da manhã. E aí ele dá dicas. Ele mostra a quantidade de sono. Quanto foi o sono noturno, quanto foi o sono profundo, se o sono leve, se ele foi alto, se ele foi baixo. E aí você clica, ele tem as explicações sobre o que cada coisa significa. E te dá um parâmetro aí de comparação. Bom, terminamos então a sincronização. Da noite de ontem para hoje, por exemplo, eu dormi 8 horas e 1 minuto. Mas mesmo assim, mesmo dormindo 8 horas, eu tive um sono noturno normal, beleza? Dentro das horas previstas, de 6 a 10. Mas o meu sono profundo foi baixo. O meu sono leve foi alto. A continuidade do sono profundo também foi baixa. Então, isso quer dizer que não foi tão bom assim. Então, aí ele dá dicas de como melhorar e tal, o que tem que fazer para tentar melhorar. E aí ele mostra, você consegue acompanhar como foi a sua noite. E assim, ele mostra tudo. Você pode ver por semana, você pode ver por mês, você pode ver por ano, de acordo com os meses. Então, é isso. Continuando lá. Aí a gente entra na parte do exercício físico. Você pode fazer corrida exterior, corrida interior, caminhada, ciclismo exterior, ciclismo interior. Aí aqui tem natação em interiores. Tem outra natação em interiores, mas na verdade deve ser no exterior, está vendo? Tem uma montanha. E treino livre. Então, se por exemplo, eu quiser fazer uma corrida exterior, eu posso definir o objetivo, posso definir o objetivo relacionado à distância. E aí eu tenho as distâncias possíveis aqui, maratona, maratona. Ou eu posso personalizar. Espera aí que ele deu problema aqui. E aí na personalização eu coloco quantos quilômetros, qual a distância aí que eu quero fazer. É, vamos voltar. Eu posso personalizar meu objetivo de acordo com a duração. Então, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Ou então, mesmo caso, eu posso personalizar. A gente volta aqui. Deixa eu acertar o foco, beleza. Calorias. Quanto que eu quero perder de calorias. E aí ele marca. Eu posso personalizar também quanto que eu quero perder de calorias. Gostar. E no caso... O nenhum é o meu objetivo de sempre. Posso pedir para ele dar alertas. E aí a gente tem alertas a cada meio quilômetro, um quilômetro, dois quilômetros. E aí por minuto também. E aí você liga. Manda você deslocar para uma área aberta no exterior. O GPS então está procurando aqui. Eu não estou em uma área no exterior. Então, provavelmente ele não vai exibir o que tem que ser exibido. Mas aí se você clica aqui, ele começa a contar de regressiva. E aí dá início ao seu exercício. Para parar... Até a gente descobrir isso, foi muito louco. Você puxa para baixo. Desliza, né? Para baixo. Marca que está em pausa. E aí para terminar a sessão, marca aqui. Como foi uma distância curta, ele não vai registrar. Mas se tivesse tido algum exercício, ele registraria. E aí apareceriam os dados aqui. Bom, para você ver a questão do exercício, é só mesmo você entrar na parte lá relativa aos exercícios. E aí vocês vão ver que tem exercício com o bonequinho correndo e a esteira. O bonequinho correndo é o treinamento fora. E a esteira é o treinamento indoor, né? Então vamos ver. Se fosse na esteira, você teria aqui o ritmo médio que você correu. Os gráficos mostrando a questão da frequência cardíaca. Ele dá bem determinada a questão de quando foi extremo, quando foi anaeróbico, aeróbico, queimar gordura. O ritmo em vários detalhes sobre a questão da quilometragem, né? Do pace ou a questão dos passos por minuto. E detalhes relacionados a tempo, pace, cadência, desempenho e tempo de recuperação. Ele informa qual o tempo que você vai precisar para poder se recuperar daquele treino, para poder treinar novamente. E se você quiser pegar, por exemplo, ao ar livre. Ele mostra também, além de tudo aquilo, ele mostra de adicional a rota. Que é o mapinha que vai entrar a qualquer momento, né? Que ele está carregando, carregando, carregando. Então, mostra aqui o ritmo, como eu já falei, os gráficos, o mesmo esquema e detalhes. E em diferença, em relação ao fechado, né? O treinamento indoor, ele mostra também o seu VO2 máximo. Mas mostra o treinamento aeróbico, o efeito, o tempo de recuperação. E se você quiser compartilhar, é só clicar ali no compartilhar. E aí, ele vai mostrar todo o seu treino, todos os detalhes. Você pode compartilhar completinho. Você pode compartilhar só o percurso ou uma imagem que você pode adicionar e colocar as informações. Então, ele é bem completinho nesse sentido. A próxima tela é para pagar com a tecnologia, né? NFC. E aí, você pode colocar aqui, mas aí você tem que entrar no Alipay para ver as condições de como que faz, né? Aquele pagamento por aproximação. Então, provavelmente, você vai colocar seus dados lá e aí, através da pulseira, é só encostar a pulseira. A gente tem visto isso muito para pagar metrô, para pagar compras mesmo, em geral, os cartões. A gente tem vindo com essa função de aproximação. E aqui, você tem outras possibilidades, como localizar o telefone. O telefone está perdido. Ó, viu? Ele está procurando. E aí, o telefone começa a tocar falando I'm here. Legal, né? I'm here. Então, se o telefone está perdido, é só você apertar. Mas eu vou ligar o Bluetooth. É, o temporizador. Temporizador, você escolhe o valor que você quer. Então, quantas horas. Eu não quero hora nenhuma, não. Você escolhe aqui, vai no seguinte. Quantos minutos. Quantos segundos. E aí, ele faz uma contagem regressiva. Isso é bom para a cozinha, né? Quando você põe coisas para cozinhar, aí esquece. Então, vamos parar. É, cronômetro. Aí, já é o contrário. Ele mede o tempo decorrido. Zerou o cronômetro. Você pode mexer no brilho, se quer ter menos brilho à noite, tudo isso. Aí, volta as configurações de fábrica. Você perde tudo que tem na pulseira. Reiniciar a pulseira. Então, ela vai se desligar. E aí, depois ela volta. Ó, ligou a pulseira. E aí, você pode ver mensagens. Então, se ela estiver ligada automaticamente com o celular, você vai receber as mensagens no seu pulso. Quando o telefone tocar, ele vai tocar no seu braço. Você não consegue atender pela pulseira, mas você consegue atender para saber que está tocando o celular. Vai que está no silencioso, você não percebe e tal. Então, tem essa vantagem. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa resenha da Smartband Honor Band 3 Pro com GPS. Qualquer dúvida, é só deixar aqui as perguntas nos comentários. Nos comentários, eu também vou deixar fixado o endereço do post para essa pulseira lá do blog. Aí, qualquer dúvida que você tenha mais, lá também você pode tirar. E é isso. Eu espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. E eu fico por aqui. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Um super beijo.